Aê, voltei! Tô aqui de novo, eu, Rubens de Farias, tô de volta ao InspiraTip. Obrigado, Ludmila. Valeu. Um grande beijo pra você e pras mulheres que participaram desse mês especial, mês de março. E agora? Chegou o mês de abril. O mês de abril tem muita coisa interessante. Tem dia do livro, tem vários outros eventos culturais e datas comemorativas ligadas à cultura. E pra comemorar isso, o InspiraTip vai conversar com caras que inspiram na parte literária. E o primeiro deles é o Paulo Malá. O cara através do cartaz, aquele sistema colaborativo que você põe um dinheiro pro cara tirar o projeto do papel, sabe qual é? Então, o cara conseguiu fazer um projeto bem legal. Confere aí a entrevista, hein? Valeu. Bem-vindos ao InspiraTip. Esse InspiraTip que... Acho que eu tô até com um QI um pouco mais elevado agora. Que eu tô perto de um escritor aqui que com certeza vai inspirar você a fazer algo pela cultura e fazer a sua arte, que é o Paulo Malá. Obrigado, Paulo, por receber aqui a gente. Eu queria que você contasse um pouco a sua história como escritor, como surgiu. É, na verdade, eu sempre escrevi, assim, desde a época da escola, né? Quando eu fui fazer engenharia na USP, é aí que você vê, a gente faz engenharia e fica o lado artístico da gente, fica mais atiçado, né? Fica mais aceso. Eu fui ser o editor do centro acadêmico no meio da ditadura e tal. Então, assim, eu sempre tive ligado à escrita, mas sempre guardei um pouco os escritos pra mim. Porque você precisa se formar, ter a sua casa e tal. E aí comecei a me lançar. Lançava meus contos, minhas poesias, alguns concursos. Isso de uns 10 anos pra cá. Você lembra do primeiro livro que te encantou? Olha, eu gosto muito de Júlio Verne, né? É uma coisa que sempre me chamou... A ficção, no geral, mas a ficção científica sempre me chamou a atenção, assim. Júlio Verne me chamou muito a atenção e já mais dentro da faculdade, que quando eu li muito mesmo, Ray Bradbury, Crônicas Marcianas, mas Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, esse pessoal todo, e dos brasileiros, sempre li muita crônica de Drummond, Sabino. Tem um último projeto seu, que é bem interessante, assim, que chama a atenção pela proposta, que você usou o Cartase, que é uma ferramenta online pra arrecadar dinheiro, pra você ter capital, pra poder realizar aquilo. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência com o Cartase, ficou com medo, o que aconteceu? Medo, assim, total, né? Porque... E é bom ter medo, né? Eu acho que o medo ajuda muito a gente a se equilibrar nas coisas. Mas, assim, nunca dei tanto F5 numa tela o dia inteiro, as minhas meninas o tempo todo falam, pai, mudou, tem mais gente e tal. Então, assim, é muito interessante quando você tem essa proposta e a pessoa fala, uau, achei essa ideia muito boa, que vingue. Então, eu acho que você ter esses apoiadores é um estímulo, é um estímulo mesmo. Agora, são 60 dias quase pânico geral, assim. É que foi antes, né? Assim, 15 dias antes já estava chegando perto da... E tinha gente que me ligava e falava assim, olha, se não der pra completar, me liga que eu completo. Muito legal, assim, a participação das pessoas. E descobrir pessoas que eu não via há muito tempo. E eu queria que você contasse um pouquinho a história, como veio a inspiração. É, na verdade, a inspiração é muito engraçada. Nós estávamos em Campo Jordão mesmo, com um grupo de casais, com filhos, e minha filha e a filha de um amigo queriam ir ver o borboletário de Campo Jordão. Aí, nenhum pai queria, porque eles iam andar naqueles quadriciclos. Que eu ia também, né? Mas aí, falei, não, alguém tem que levar essas duas meninas no borboletário. E eu fui nesse borboletário, e os caras tiram do salão. Você vai... E eu fui. E eu passei aquela história das borboletas, né? Para uma personagem feminina, porque eu estava até com uma menina, né? Que era a minha filha e a outra menina. Criei a história de uma menina que ganha de um tio, que ela não tem um relacionamento muito legal com o tio, e ela tenta se aproximar, e o tio é muito reservado, um tio solteirão, acho que todo mundo tem um tio solteirão, uma tia solteirão, e ele dá um dicionário de coletivo para a menina, de presente, sem embrulhar. E ela fala, o que é isso? E começa a ler. E ela começa a descobrir, na leitura desse dicionário, quando você agrupa aviões, quando você faz uma reunião de lobos, ela vai descobrindo isso até que, ela lendo isso numa rede, pousa uma borboleta na rede. E ela vai procurar, será que você tem um coletivo? E acha o paná paná. E aí a borboleta sai, e ela sai atrás da borboleta. E aí é o momento do livro que você não sabe se é um sonho que ela dormiu na rede, ou se é uma... está acontecendo mesmo. e ela vai atrás dessa borboleta e ela depara, na verdade, com um circo, onde a lona são as borboletas. Legal. E sai pela Realejo, pela Ejetora Realejo. E quando a gente... Está programado em maio de 2014, eu tive uma reunião semana retrasada com eles lá, e eles confirmaram que deve sair em maio mesmo, que era dentro do que já estava programado. Paulo, a gente tem duas perguntas chaves daqui do nosso web programa, que é a primeira, o que te inspira? O que me inspira é a família que eu tenho. Eu acho isso fundamental, ter um lar. Eu acho que eu... Eu tive, quando morava com meus pais, um lar, que tive que deixar para trás, mas hoje eu tenho um lar. Eu acho que isso é uma coisa muito inspiradora. E outras coisas que me inspiram é assim, saber que a gente tem esperança nas coisas. E por mais tristes que algum momento que você veja na televisão, sempre tem um ser humano trabalhando, alguém do bem fazendo alguma coisa. E isso me inspira. E quem te inspira? Quem são as pessoas que mais te inspiram aí? Meu pai me inspirou muito. Meu pai era uma pessoa assim de... Não posso nem ficar falando muito porque eu vou me emocionar. Meu pai era uma pessoa inspiradora. No sentido literário, no sentido musical, escuto o Rumba hoje, escuto o Salsa pelos discos que ele colocava da época e pelo humor. Meu pai tinha um humor não exato. Ele brincava com todo mundo, recebia todo mundo. Então, isso era uma coisa que me inspirava. Você está fazendo as coisas pelo humor, para a pessoa sorrir, para a pessoa... Você chegar em um lugar e a pessoa... Ai, que legal, você chegou e tal. Não o contador de piadas. Não é nesse sentido. Mas você está alegrando isso. Isso eu aprendi muito com o meu pai. Outra pessoa que me inspira é a minha esposa, que ela tem o nome Maria, de Lourdes, mas eu chamo ela de flor porque ela é o meu porto seguro das minhas aventuras. Paulo, boa sorte no lançamento. Conto com vocês lá. Pode deixar que a gente vai sim. Parabéns por todos os projetos. Aqui tem quatro livros que contam. Quantos livros são que você tem? Até hoje eu alguma coisa publicada. De antologia, assim, mais de 20 livros. Coisa pra caramba. Espero que você inspire muita gente e que continue se inspirando e escrevendo coisa boa e compondo em todas as áreas que você faz que seja muito feliz. Muito obrigado pela vinda. Obrigado. Obrigado. Valeu. QI aumentado. E até a próxima. E aí? Eu acho que a gente está até com o QI um pouco mais elevado depois dessa entrevista, né? Então o que a gente faz? A gente compartilha, a gente comenta, a gente assina o canal pra fazer com que as outras pessoas também fiquem mais bem informadas e com o QI um pouco mais alto, né? Vamos aí? Vamos compartilhar? Fez tudo? Então até a próxima. O Inspira, Tipo e Volta.